Diretamente aqui de Curitiba, na Convenção da Emo. O que é isso, Adir? O que estão fazendo aqui em Curitiba? Convenção da Emo, o que é isso? Veja só, muitas pessoas estão vindo de tudo que é canto do Brasil e do mundo. Tem pessoas do outro lado do mundo, tem da Flórida, tem da Argentina, tem do México, tem de tudo que é lugar do Brasil. Estão aqui reunidos, eu já vou mostrar lá, vou entrar no pavilhão. Essas pessoas estão aqui concentrando, ou seja, estão falando de negócios exatamente. São muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas que estão aqui buscando estratégia de negócio. O que está acontecendo lá fora, eles vêm falar, esses palestrantes, eles vêm dar dicas de negócio do que está acontecendo lá. E a gente, obviamente, todo mundo que está aqui, ele está anotando no celular, está anotando na caneta, está anotando no papel, pegando as estratégias de negócio, para quê? Para aplicar no seu local, exatamente. Para isso, para fazer o quê? Eles vêm da dica de negócio que está dando certo no país, a gente anota tudo e aplica no nosso país, na nossa região, na nossa cidade, olha só. Olha aí, está chegando gente, a festa, a festa vai bombar o dia inteiro. Então, ou seja, são dois dias de pura imersão, de conteúdo de altíssimo valor que tem aqui. E as pessoas aqui, a gente não vê pessoas tristes. Esse é o legal. São pessoas animadas, estão fazendo festa, se encontram e tudo que é canto no Brasil. São pessoas sempre animadas, porque o empreendedorismo da emo é isso, é estar feliz, estar de bem, fazer um negócio em paz, fazer um negócio legal. Ou seja, muitas pessoas têm resultado quando a gente muda, quando a gente muda a mentalidade, precisamos mudar a mentalidade, desaprender para empreender. Esse é o maior desafio dos empresários da Ebo. É porque a gente precisa desaprender lá atrás o que a gente aprendeu, que trabalhar, trabalhar, arrumar um bom emprego e seja feliz. Isso já não é mais válido, não tem como nós falar para os nossos filhos hoje. Não estou falando que o emprego não é bom, é bom sim, mas não dá para contar. A gente não pode contar só com o emprego, porque amanhã ou depois a gente pode perder o emprego, o patrão pode amanhecer azedo, como se diz o ditado, e a gente está na rua, o empregado está na rua, olha só, festa, festa total. Já vou mostrar lá dentro para ver um pouquinho de como é a festa lá, só para ter uma noção. Esses empreendedores estão buscando aqui, são estratégias de negócio para aplicar nos seus locais. Então eu vou entrar lá dentro só para você ter uma noção, para acompanhar o que é a convenção. Entrando aqui então só para ter uma noção, os empresários estão aqui ouvindo alguém que já fez sucesso, teve sucesso, está contando aqui, veja só, empresários de todo o que é campo do Brasil estão por aqui buscando informações. Olha só, nesse momento tem alguém que já é muito jovem, falando aqui, muito jovem, já é livre financeiramente, não precisa do CIP. Aqui eles estão pegando estratégia de negócio, exatamente, estratégia de negócio, anotando nos seus cadernos, fazendo anotação nos seus blocos de notas, para aprender, para empreender, esse é o segredo do negócio. Então vocês precisam estar, a gente precisa estar em uma convenção para ter a noção do tamanho desse negócio. Segurança Obrigado.